As ofertas de Black Friday já estão sendo anunciadas e este ano o evento de compras será na sexta-feira, dia 29 de novembro. Descontos tentadores e o desejo de adquirir produtos e aproveitar as promoções podem deixar os consumidores mais suscetíveis a golpes. Para evitar esse problema, o PROCON de Mato Grosso dá algumas dicas. A primeira é definir com antecedência o que necessita comprar e fazer pesquisa antecipada do preço do produto, acompanhando os valores. Também desconfiar de ofertas com preços abaixo do valor cobrado, normalmente pela mercadoria, e não realizar compras por links encaminhados por e-mail, redes sociais, mensagens recebidas no celular ou outros meios de comunicação. O lojista deve emitir a nota fiscal e poderá ser solicitada se o produto apresentar defeito. Cristiane Coelho, para o 90 segundos.